Oi pessoal, tudo bom? Aqui é Cláudia do canal, perfume nosso de cada dia. Nesse vídeo eu venho falar pra vocês de um perfume que é uma delicinha, fresquinho, adocicadinho. Não é tudo ruim assim não, gente. É um perfume muito gostoso, que faz às vezes do Nina, de Nina Rich. Esse aqui da Primacial, é o F56, tá aqui. E ele, eu tô testando ele já há alguns dias, pra testar nesse calorão, realmente ele passou nos testes no calorão, gente. Então é um perfume adocicado, cheirinho de fruta, pra quem gosta do estilo e não abre mão nem no calor. Já vou começar passando ele e dá pra fazer aquele ritual, gente. Qual que é o nosso ritual, pra quem não sabe? Tira a tampa, prepara e vai, ó. Cabelo não! E vai, gente, passa. Pernas, vocês merecem. Passa mesmo, gente. Que delícia. Ele envolve a gente nessa saída fresca, cítrica, só que não é aquele cítrico amargo. Ele tem maçã e essa maçã, que é o frasco icônico do Nina Rich, é uma maçãzinha verde, não é protagonista. Ela é uma maçã embebida em limão, no suco do limão, sem o sumo, sem nada de amargo. É muito pelo contrário. É muito gostoso a gente sentir essa mistura. E esse perfume, ele tem um diferencial. O limão que ele traz, ele traz uma mistura. Ele tem limão siciliano, né, que é aquele limão gostoso, cheiroso, fresco, mas também traz o limão tahiti. Esse conjunto de limões aqui, gente do céu, deixou tão fresco, tão temperado, ao mesmo tempo que ele lembra um suco, essa mistura lembra também aquele limão de caipirinha, né, mas não tem álcool. Aquela coisa jovem, aquela coisa linda, adocicadinho, não é exageradamente doce, apesar de ter pra alinê, né, gente, mas ele não é exageradamente doce. Ele também é floral, ele é um floral frutado. Vou falar as notas dele. Ele tem limão siciliano, limão tahiti, maçã, peônia, tem peônia, e a gente sente, não é... Gente, aqui, a gente entende esse perfume bem equilibrado. A gente consegue sentir cada nota, sabe? Só que nada, assim, muito pontudo, não, muito destacado. Ele é bem redondinho, bem harmonioso. Tem pralinê, datura, eu já falei de datura aqui no canal, né, gente, tem que ter cuidado com esse datura, porque é venenoso, porém é um lírio e, dependendo, tem aquele cheirinho bem gostoso. Se eu não me engano, foi no vídeo do Poeme, mas... Do Poeme, isso. Mas, cuidado, tá, gente? Quando lerem datura, tomem cuidado, que o que a gente usa aqui é um lírio. É... tem macieira, claro, almíscar e cedro da Virgínia. Então, ele ficou um perfume muito gostoso, muito jovem, muito alegre, muito adocicadinho, tá vendo? Ele é muito adocicadinho, mas não é exageradamente doce. É um perfume jovem, alegre, só pra adolescente? Se a gente pensar numa caixinha, a gente vai falar, é um perfume pra adolescente. Mas, é um perfume tão alegre. Sabe aqueles dias que você tá feliz? Que você tá com calor, quer usar um perfume adocicado, mas que também tem um toque fresco? Esse daqui é um perfume que a gente consegue usar. Sabe aquele dia que você tá se sentindo criança? Ultimamente tá difícil, né? Mas existe, porque temos uma criança interior que tá ali, gente. Deixa ela brotar, por favor. E você quer, sabe? Mas mesmo assim, você não quer se sentir bobinho, porque ser criança e ser infantil são coisas diferentes, né? Então, sabe aquele dia que você tá com aquela criança interior falando, deixa eu sair um pouquinho? E, inclusive, o cheiro vai te ajudar a fazer ela sair, dar espaço um pouco pra ela? Esse daqui é cheirinho pra esses momentos, sabe? É pra aquele dia que você quer sair e não quer, sabe, despreocupadamente? É um cheirinho pra esses momentos, muito gostoso. Quer dar de presente? É um presente de aniversário que vai agradar? Esse daqui é um dos que vai agradar, porque ele é muito gostoso. E você passa e traz esse tom gostoso, fresco, adocicado, toque floral. Sabe, gente? Não tem, assim, leve. Dá pra usar no verão, dá pra usar na primavera. Outono, inverno, vai ficar mais íntimo, porque ele não é um perfume de grande expansão. O Nina Hit não é. Ele é um perfume mais, assim, que não chega chegando. Quando você está conversando com as pessoas, você sente, porque eu já tive, e eu posso dizer isso, as pessoas sentiam, mas quando eu chegava, estava em reuniões, assim, colocando assim, né, estava em reuniões, conversava com uma pessoa, quem estava longe não sentia, mas quem vinha perto começava a sentir porque me falaram. Então, e eu também sentia outras pessoas que usavam, porque teve uma época que foi uma explosão de Nina Hit, né, gente? Do Nina. Então, esse aqui me lembrou bastante toda essa experiência que eu tive, essa alegria, essa leveza. Gostei demais, gente. E é muito gostosa. A saída dele é muito gostosa, igual do Nina. A gente sente esse limão. Eu sempre imaginei aquela maçã. Sabe quando você fura bastante, assim, para qualquer coisa que você quer que penetre o tempero, né, o que você quiser colocar que penetre no interior? Então, você fura. Eu sempre imaginava essa maçã toda furadinha e colocava ela, assim, dentro de uma... do suco do limão, com adocicado. Então, colocava ali e ela penetrava, assim, sabe, aquele... essa mistura penetrava na maçã e vinha esse cheiro, sabe, perto de um ramalhete ali com peônias. Era o que eu sentia. Então, sabe, vem essa memória para mim. E eu senti a mesma coisa com esse aqui. Então, gente, se você gosta do Nina, tem curiosidade, esse aqui é o frasco de 100ml. Tem o de 30 também, que é aquele pequenininho, que você pode comprar para matar a curiosidade, para tirar suas dúvidas. E se não gostar, não foi isso que você gostou, você usa a garantia incondicional, que nos primeiros 15 dias, se não é tudo isso que você achou, você pode trocar, né? Então, tem também, né, esse amparo da empresa. Muito bom, muito bom. Também tem cupom de desconto. Você escreve lá, Perfume Nosso, tudo junto em maiúsculo, tem seu desconto, em qualquer valor, em qualquer perfume, nesse tamanho, no outro tamanho, tanto faz. O importante é você ficar feliz com a sua compra. Gente, muito gostoso. Eu fiquei feliz em testar, testei sim, e olha, passou nesse calorão. Ele é um perfume que tem uma fixação, assim como Nina, que não é tão grande, ele fica assim, na pele, nesse calorão que estava fazendo, gente, estava a 37 graus à noite. Ai, ai, ai. Ele ficou seis, seis horas, até seis horas, até seis horas, viu? Eu ponho por de cinco a seis horas, tá certo? Ele não é um perfume de expansão, assim, porque o próprio Nina não é, tá certo? Se ficou alguma dúvida, escrevam aí, que eu respondo, vamos ler lá no Claudinha Responde, se tem alguma coisa a adicionar, sabe? Comentem, comentem, não se esqueçam que esse vídeo também está incluído naqueles, para o sorteio, então, deem like, e escrevam aí, tá certo? Espero ter ajudado, quem gosta do Nina, quem tem curiosidade, o Nina está muito caro, né, gente? Então, dá para você, né, ter uma excelente noção de como é o Nina, com esse aqui, com certeza, nossa gente, com certeza, viu? Com certeza. Um abração para todo mundo, e até o próximo vídeo do canal, perfume nosso, de cada dia.